Quem viajou num grande amor Sabe que essa é a melhor viagem Quem já viveu, compreendeu Que no amor sempre tem passagem Meu peito vai na direção Vai pelas ruas feito um automóvel Sinal aberto acelera o pensamento A rodar meus sentimentos A soltar os freios Nas avenidas desse seu olhar Pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada Entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas desse seu olhar Pelas curvas do meu coração Vou trafegando sem parada Sou viajante dessa emoção O seu amor vai me levar Tenho certeza vou chegar mais longe Pisei veloz quando arranquei A cem por hora Um coração amante Envenenei, cantei, pindeu Segui a pista reta dos desejos Sinalizei faróis e até buzina Seu calor me ilumina Seu calor me ilumina Disparado de amor Nas avenidas desse seu olhar Pelas curvas do meu coração Vou me levando nessa estrada Entre abraços, beijos e paixões Nas avenidas desse seu olhar Pelas curvas do meu coração Vou trafegando sem parada Sou viajante Dessa emoção Dessa emoção Tchau 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 Tchau